Nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando a maneira que eu faço aqui pra estar moldando o cabo de uma faca, né? Pra vocês não estarem errando, não estarem estragando o cabo, né? E também vou estar mostrando as colas que eu uso, né? Pra não estar soltando. Então, primeiramente é o seguinte, deixa eu demonstrar só um minuto. Eu pego a faca, né? Com a gelada furada. Eu costumo comprar essas talinhas, né? Que ela vem 15 de comprimento, 5 de largura e 1 centímetro de espessura. Vem duas partes, né? Só fazendo uma demonstração rápida, entendeu? Porque na época que eu iniciei na cartelaria, eu errei muito isso aqui, perdi bastante cabo e muita dor de cabeça pra estar fixando esse cabo, entendeu? É uma coisa tão simples, aí eu resolvi compartilhar aqui também, entendeu? Às vezes os amigos já sabem, né? Mas não custa nada estar compartilhando, entendeu? Deixa eu botar a prender aqui, ó. É só de exemplo, beleza, pessoal? Né? Então, o que que eu faço? Eu pego duas madeirinhas dessas, certo? Põe um pouquinho de cola, só dá uns pinguinhos, um pouquinho, hein? Se você põe muito, na hora que você for descolar, você vai rachar a madeira, aí vai te complicar, beleza? Né? Então, colar de uma na outra. Põe um grampo ser dessa forma aqui, ó. Desse jeitinho. Vem com a canetinha aqui, ó. E já faz a marcação certinha. Né? Que é só de um exemplo. Né? Fica dessa forma. Já vai lá e já fura a gola. Assim, né? Faz a sua furação. A faca serve como guia pra broca. Fura retinho. Então, depois de furado, você tira. Né? Vai ficar dessa forma e já com os furos, certo? Aí eu fui lá na lixa dele de cinta. Como é pouco material, já moldei certinho. Ah, mas quando não tinha lixa dele de cinta, o que que eu fazia? Eu usava esse pratinho, ó. Com velcro, ó. Com a lixa 36. Deixava essa rebarba sobrando aqui de propósito. Pra tá pegando essa parte de baixo. A lixa vai dar uma estouradinha. Você vai ver na hora que você faz aí. Vai dar uma estouradinha bem nas beiradas, né? Molda certinho, né? Por isso que é bom. Já... Se você tem os madeira, leva na marcenaria. Eu já falo pro rapaz cortar lá 15 por 5 por 1. Fica bem mais fácil pra tá fazendo as facas, né? Aí fica desse jeito, ó. Moldado. Gasta até na linha, né? Ó. Gasta até na linha. Piar fica desse jeito. Por que tem que colocar pouca cola, né? Na hora de abrir isso aqui, ó. Eu ponho bem pouquinho a cola mesmo. Não tem o risco de quebrar. Já aconteceu comigo de quebrar que eu ponho muita cola. Eu tava abrindo aqui pra vocês terem vendo. Com a faquinha no meio. Será que vai ser essa? Fica duas partes assim, ó. Certo? Dessa forma aqui, ó. Né? Então, no caso... Tava aqui, ó. Né? Colado. Essa parte aqui vai desse lado. E essa outra parte vai desse lado. Vai ficar bem aqui assim, ó. Certinho. Por isso que eu faço as marcações aqui esquerda, né? Tudo certinho. Beleza. Feito isso, né? Com a broca 5 milímetros. Vou dar sua preferência aí. Faz um monte de furinho aqui, ó. Deixa eu tá focando certinho. Um monte assim, ó. Pra dar aderência na colagem. Né? Feito um monte de furinho aqui, eu vou lá também na faca com a esmeriadeira. Eu decidi cortar ferro e faz vários desses aqui, ó. Só que tem que tomar cuidado pra ele não chegar na borda, né? Então, é interessante se eu deixar pra lá de dentro aqui, ó. Porque se você chegar até com ele na beiradinha aqui, na hora que você colocar esse cabo aqui, ó. Vai ficar aparecendo, certo? E dessa forma aqui não. Vai ficar por dentro, ó. Né? Aí eu limpo aqui na faca com acetona. Essa que vende aí. As melhores pintas unhas mesmo, sabe? Da farmácia. Só pra tá tirando oleosidade aqui pra tá fixando a cola melhor. Entendeu? Então é bem simples, né? Faz os furinhos aqui do certinho. Passa cola aqui, passa um pouco de cola aqui, né? Ah, outra coisa. Eu não remancho os pinos. Beleza? Eu uso os pinos de inox. Ó. Olha o que eu faço em espina. Né? Eu vou lá, né? Pega essa vareta grande aqui, ó. Que eu tenho, ó. De inox. A medida é 4.7 milímetros que eu uso. Aí você vai usar 3 milímetros, 4 milímetros. Sua preferência, né? Não tem regra não. Aí com o disquinho de cortar ferro, faço essa marcaçãozinha aqui, ó. Porque a cola vai pegar aqui, certo? E não vai soltar, né? O interessante não é deixar o pino liso, não, né? E outra, pra ser menos arriscado, né? Você já deixa a medição. Você pega uma tabrinha, né? Vamos supor, você mede aqui com 3,5. E faz o risco no meio. Você coloca o pino aqui dessa forma. E vai lá, já faz esses 3 risquinhos no pino. E depois você corta. Porque aí é perigoso segurar um pininho pequenininho pra recortadas aqui, né? Aí já deixa tudo preparadinho. Tem vezes que eu corto uma caixinha das que cheinhas de pininho, ó. Certinho. Só pra não soltar. Dessa forma não precisa estar remanchando. Beleza? Porque a cola vai pegar, ó. Nessas gritas aqui vai se prender também, ó. Beleza? Muitas pessoas vão lá, pegam um jacarandar igual esse. Põe um pino de latão. E vai remanchando, vai lá e trinca o cabo. Bem no pino. E não é interessante. Beleza? A cola que eu uso também. É o seguinte. Essa cola aqui, ó. Da Orbi Pox. Né? Uso ela há muitos anos já. Só que agora na minha região tá bastante frio, né? Essa cola aqui na minha cidade tá 14 conto. Você pode ver. Aí eu tô usando essa aqui, ó. Hoje mesmo vou tá fazendo a colagem nessas duas facas, né? E eu vou tá usando essa. Só que essa aqui é R$22,00, ó. É bem mais clara mesmo, ó. Por que que eu vou usar essa? Porque essa cola aqui, ela seca a cura. Fala que é em 10 minutos, ó. Né? Mas é conversa. Não seca em 10 minutos, não. Ela só dá uma pré-endurecida. A cura total é 24... Fala 8 horas ou 24 horas. Essa aqui, ó. Nesse carro, você tá demorando 4 dias pra secar, ó. Esse dia eu postei um vídeo falando. A cola não tá secando. Tá demorando demais pra secar. Com 24 horas coladas, você já pode moldar o cabo. É caro? É caro. Mas é garantir também, ó. Fazer o quê? Eu tô usando essa. Beleza? Pena que... Mas faz parte também, né? Ah, só uma coisa pra tá reforçando. Eu esqueci de falar. Você faz os furinhos no cabo dessa forma. Às vezes ele tá meio torto, ó. Né? Você pega um pedaço de MDF. Um... 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 Reto aí na sua casa. Põe uma lixa 100. Ou uma lixa 50. Se tiver muito torto, você põe uma lixa 50. Ó. Essa lixinha é dessa aqui, ó. Segura aqui assim, ó. Né? Melhor você estar... Passando uma cola contato aqui. E lixa. Certinho, ó. Aí você vai deixando aqui, ó. E vai testando. Se tá tudo reto, ó. Aí você faz esse teste. Por isso que é bom ter uma madeirinha pra você estar testando. Entendeu? Mas é obrigatório fazer esse furinho aqui, ó. É obrigatório mesmo. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu uso esses dois tipos de cola. Né? Aqui na oficina. Lembrando, hein? Não vai apanhar muita cola isso aqui, não. Vai estragar o cabo. Eu já estraguei bastante cabo. É... De dar muitos pingos de cola aqui. Na hora de descolar, rachar. Arrancar uma boca aqui, ó. Vixe Maria. Mas é bem simples. O bom é que você fura os dois uma vez. Antes, o que eu fazia? Eu colocava um... Ia lá e furava. E o pino não batia. A reta certinho. Tá entendendo? Mas esse caso aqui é bem simples. Então não remanche nada. É só fazer. Só preparar os pinos daquele jeito. Beleza, pessoal? Tamo junto, pessoal. É nóis. Vou trabalhar aqui agora. Colar esses cabos e essas facas. Né? Porque a vida não tá grande ainda não.